Tentar parecer natural é muito difícil, mano. É, então... Ah, que que é isso? Como é possível? Ah! Oi família, tudo bem? Lembrando que todos os dias no canal tem vídeo a partir do meio dia e 6 horas da tarde. Não se esqueçam também de se inscrever aqui embaixo e clicar no sininho. Pega a pipoca e bora pro vídeo. E ria aí minha família que quem fala é o Manu Kauê e hoje estamos aqui para o começo de uma nova série neste canal. Na verdade vocês de casa vão decidir se essa série vai continuar ou não. Bom, o nome da série se chama Esconde, Esconde, Comobis. Uhul! Ah, mulher! Uhul! E hoje eu estou aqui com o Jazz Ghost. Fala pessoal, tudo bom? Fala pessoal, beleza? E estou aqui também com o Spock da galera. E aí, mano? Beleza? Tamo junto. Bom, vocês vão se perguntar por que... Um é do Sertão e outro é Manu, velho. Quem que é do Sertão aí? Quem que é o Sertão? Ah, o Jazz é do Sertão. E bom, galera, eu vou explicar a brincadeira. Na verdade eu vou deixar o Jazz explicar porque ele é mais bonitinho. Pode explicar, Jazz. Vai. Vai ser basicamente um Esconde, Esconde, Comobis. Galera, se isso aqui virar uma série cada vez vai ser um mob diferente. Hoje nós escolhemos o Creeper. Para isso nós vamos baixar, nós baixamos o mod Morph, onde a gente pode se transformar em Creeper. Então, cada hora dois irão aqui se misturar no meio dos Creepers e vão tentar se passar por um Creeper. E vai ter... Se camuflar, né? Ou... É, se camuflar. E vai ter o Pegador que ele vai tentar descobrir qual dos Creepers é o jogador. É o YouTube. É o verdadeiro. Só que a gente vai dar um limite máximo de espadadas, né, Cauê? Que a gente pode dar para matar. Sim, sim, sim. Enquanto o Jazz estava explicando eu estava mostrando para a galera. Basicamente a gente vai estar aqui a gente pode andar, né? Fingir que é um Creeper e o Pegador tem que adivinhar qual que é o Creeper certo. Só que tem o seguinte... Que isso? Olha esse Creeper aqui, ó. Ele tá... Olha aqui, ele tá indo no meio da água, velho. Foi eu, mano. Não... Ah, eu vou... Ah... Nossa, velho. Acabou o meio, moleque. Mano, você me enganou. Eu senti. Bom, então. Basicamente o Pegador ele só tem 10 tentativas. Então ele só pode matar 10 Creepers. A gente vai estar no game mod porque se a gente não estivesse no game mod os Creepers poderiam vir atrás da gente e explodir. Então a gente vai estar no game mod caso o Pegador bater em um Creeper que não morre esse é o player. Ele achou. Beleza. Então, se vocês quiserem que essa série continue, né, como é o primeiro episódio tapa no gostei e vamos metralhar de gostei porque quanto mais gostei estiver, mais rápido eu trago o segundo vídeo, né. E se vocês quiserem eu também trago. Se não, só vai ser esse vídeo mesmo. Então deixa o gostei bora pro vídeo vamos lá. Bom, galera. Então vamos lá. Nós dois eu e o Spockinho vai ser os... Ah, o Dex. Os esconde-escondeiros, né. Olha, eu inventei uma palavra nova. E o Jazz Ghost vai ser o Pegador. Então, Jazz, pode pegar a espada e a gente vai pegar só os fogos de artifício. A gente vai ter 64 fogos. Uma poção, uma poção. Pra zoar, né, esses fogos de artifício. É lógico, né, porque a gente pode, caso ficar muito difícil pra vocês, a gente pode ir, vai, te dar uma ajudinha, vamos dizer assim. Tá, beleza. Pegou a poção, Jazz? Já, já tô aqui. Peguei, tô olhando aqui pra parede pra não poder ver onde é que vocês estão. A real que eu vou... Vem pro chão. Eu vou camuflar mais Creeper aqui só pra, né, mano, só pra ficar mais difícil, né, lógico. Ah, ó, 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 já botei muito. Não, não, agora tá bom. Vai, vai, pode... Ô, Jazz, já... Não olha pra baixo, não, hein? Tá. Tá escondido, não tá olhando, não? Não, pode ir? Vai, eu vou dar três minutos na tela, deixa eu botar aqui. Vai, três, dois, um... Vai. Três minutos começou. Tá, deixa eu ver minha poção de strength aqui pra poder dar mais dano, né? Então, peraí, eu vou parar e quando você descer eu já começo aqui. Eu desci, eu tô aqui embaixo. Então, beleza, começou. Pronto, galera, vamos lá. Mano, é muito legal ver ele passar por você, tá ligado? Ai, papai do céu. Peraí. Tá, eu tenho direito... A dez espadão. Baixei o primeiro já. Ah, vai tomar banho! Como é possível? Como é possível? Você virou pra baixo, mano. Nossa, você cometeu o erro número um, cara. Eu não olhei pra baixo, eu olhei? Ah, eu olhei, eu olhei, eu não sabia. Eu tô olhando aqui. Tá bom, Jesse, eu tenho ainda mais uma hora pra achar o Spock, eu vou ajudar o Spock. Spock. Tá, eu tenho direito a nove jogadas ainda. Tem, tem, tem. Não, não, a real que... Não, você tem dez, né? Porque você acertou, então, tipo, não conta. Ah, então tá, eu vou jogar nesse aqui, ó. Tá, matou um. Não. Ah, ele tava na diagonal, velho, que vacilo. Se bem que dá pra ficar, né? É, dá pra ficar na diagonal. Deixa eu ver, mano. Eu vou tentar achar também pra te ajudar, hein? Vamos lá. Caraca, cadê o Spockinho? Spock, dá um pulo aí se você tá me vendo. Ixi, tem dois. Não sei onde o Jazz tá, então eu não posso pular. Ah, eu tenho nove tacadas. Ô, Jazz, faz alguma coisa que eu saiba que é você, hein? Cadê? Não, Jazz não. Eu? Não, Spock. Não, Spock, faz um negócio que eu saiba que é você, hein? Ixi, eu não sei. Ai, caraca, tem muito. Viu? Não. Faz de novo. Nossa, eu vi o Creeper voando. Como assim, mano? O Spock tá voando. Pera aí, eu vou entrar no meu normal. Nossa, velho. Ó, tem um minuto e meio. Falta mais um minuto e meio, hein? Isso. Ai, droga, gastei duas. Duas tacadas. Ai, papai. Cadê? O Spock deve tá passando. Achei, não achei. Nossa, velho. Parece que a gente tem na cabeça, então. Mano, olha que eu já pulei. Já soltei fogos. Não, não soltou fogos, não. Tá com fogos aí pra gente ver. Não posso ainda, não posso ainda. Tem sete. Tem sete tacadas ainda, calma. Ixi, eu não sei onde tá. Eu não sei onde o Spock tá. Ó, o Jess tá ali, ó. Galera, cadê o Spock? O Spock... Vai, vai. Oi, você. Viu? Nossa, não. Viu, tem um 30 Creepers. Ele viu. Opa. Opa! Opa. Eu acho que eu vi. Eu acho que eu sei. Eu vi o foguinho. Assim. Ah, eu também sabia. O foguinho entregou, mano. Nossa, eu tava longe, hein, Fock. Bom, como... Como o... Vamos fazer o seguinte. Como o Spock foi o último, deixa o Spock ser o pegador agora. E eu e o Jess, a gente é o Creeper. Já vamos ficar aqui, ó, preparado. É muito legal isso, velho. Cara, é muito divertido, porque... Ah, mas eu... Agora eu fiquei triste, cara. Porque, né, eu fui pego muito rápido. Agora eu vou ser mais difícil. Você vai ver, Jess. Agora você... Mano, agora vai ser impossível. Você mexeu a cabeça e eu vi que era você. Nossa, eu não devia ter mexido a cabeça. E ele veio justamente onde eu tava, velho. Só aqui, ó. Você olhou pra parede. Você olhou pra parede. Tá, tá, tá. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou botar mais um pouquinho pra ficar mais difícil, né? Lógico. Pera aí, pera aí que eu tô no coisinho ainda não. Calma. Deixa eu virar. Ai, eu virei Creeper. Alguém me fala se eu virei Creeper. Vixe, eu nem sei onde você tá. Eu não sei se você virou. Tá, virei, virei. Tá, tá, beleza. Beleza, eu tô preparado. Calma que eu vou esconder agora. Tá, tô preparado. Tô preparado, galera. Tô preparado. Bora. Aí, papai. Aí, papai. Quando vocês falarem que vale. Tá, vai. Pode ir? Pode ir, pode ir. Vai, vai. Bebi o negócio. Pera aí, deixa eu pegar aqui. Eu não posso voar, só andar, né? É. Tá. Calma. Eu tô, eu tô preparado aqui, ó. Ó, 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 galera. Pera. Creeper anda de, anda diagonal? Vou dar um, aqui, não. Perdi um. Tá. Perdi outro. Mano, isso é muito difícil. Tentar parecer natural é muito difícil, mano. É, então. Eu tô... Ah, que que é isso? Como é possível? Ah. Mano, o Spock é muito bom, mano. Ó, na moral. Eu que sou um creeper horrível, cara. Mano, o que que eu fiz? É, como é que você me achou, Spock? Eu tô olhando pra baixo. Por quê? Você olhou pra baixo, cara. Mano, eu... Mas eu não tava olhando pra baixo, a galera viu. Eu tava olhando pro lado, velho. Ah. Agora. O Jazz não solta a função. Ixi. Vamos achar o Jazz. Vamos achar. Mano, eu tô com medo de mexer minha câmera, porra. O Jazz, o Jazz, o Jazz. O Jazz, o Jazz. Cadê você? Vai, vai, vai. Ah, xiii. Xiii. Solta o foco aí, Jazz. Não tem como eu saber qual que é o Jazz. Mano, eu quero usar, velho. Eu juro que eu quero usar. Eu tô voando aqui, ó. Mano, não dá. O Jazz não solta a função. Ah, só eu que sou o noob mesmo. Aqui, ó. Pera. Calma, calma. Eu já dou isso. Eu não tava com a movimentação de câmera. Eu vou soltar. Não, não. Fui eu, fui eu. Fui eu. Eu tô usando você. Ah, tá. Opa. Iiiiii. Eu vi, hein. Mano, eu tenho mais cinco espadados. Ah, eu sei qual que é o Jazz. Não. Putz, eu acho que eu sabia. Não, eu não sei. Nossa, qual que é o Jazz? Eu tenho mais quatro. Mano, cadê o Jazz? Tá, ainda você tem. Deixa eu ver quantos minutos. Eu sou. Um minuto e meio. Não, você tem um minuto. Um minuto, um minuto. Eu sou uma sombra espada. Ai, meu Deus do céu. Nem eu sim. Calma, Jazz. Qual que você é? Qual que você é? Deixa eu ver. Jazz. Olha, eu já sei qual que é o Jazz. Eu não vou falar, não. Eu já descobri já. Eu sou uma sombra. Ele é uma sombra. Ai. E só aqui. Mano, tá difícil aqui. Ai. Ih, falta dois, hein. Eu tenho mais um. Ah, não. Falta mais um, hein. Agora é o certo. Jazz. Mano, mano. Faz alguma coisa, velho. Você tá parado, velho. Eu vou dar uma dica. Você tá perto de mim. Ah, beleza. Eu sei que eu tô perto. Você tá aqui. Ele é um desses. A resposta é qual que é desses. Você não acabou o minuto? Tá, falta quatro segundos. Pronto. Ah, perdi. Acabou. Qual que era o Jazz? Qual que era? Tá, 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 tá. Cadê? Olha eu aqui, ó. Cadê? Olha eu aqui, galera. Nossa. Onde você tava? Mostra aqui. Vê se parece natural, pocão. Onde você tava? Fazer o movimento que eu tava fazendo o jogo inteiro. Eu nem sei qual que é você. Nossa, olha isso. Ah, velho. Faz no chip. Não tem como. Olha isso. Faz no chip. Viu, ó. É mais natural? Aham. É mais natural. Bom, agora é minha vez. Todo mundo sobe aqui. Não, podem ficar vocês aí. Agora é minha vez de ser o pegador. Eu tenho que tomar leite, peraí. Oi? Qual a chance do cão em acertar aqui a gente? Nossa, eu sou horrível, cara. Eu sou... Nossa, eu quero ver. Nossa, isso vai ser impossível. Não, não. Vocês vão ver. Pode ir, pode ir. Eu fico com medo de soltar o foguete e olhar pra baixo, tá ligado? Ficar com a cabeça pra baixo. Tá, tá. Pode ir quando vocês quiserem. Pode ir lá. Tem um creeper aqui, ó. Ô, pocão. Vê se você perdeu a poção. Você bebeu a poção de força? Bebi. Não, já bebi o leite já. Ah, tá. Beleza. Tá, vamos lá. Pode ir? Pode. 3, 2, 1, desci. Vamos lá. Vamos ver agora. Agora começa o jogo. Ah, velho. Eu sou horrível nisso. Eu sou muito ruim. Com certeza você vai perder. Nossa. Ó, mas vocês têm que falar. Tá frio, ó. Vocês têm que me ajudar, hein. Tá frio? Ah, acredito. Tá frio? Tá frio. Véi, eu sou horrível. Eu sou horrível. Eu não sei qual que é o jazz. Nossa, eu vou com a faca na mão aqui. Isso, foi um. Um já foi. Opa. Que isso? Ah, ah. Dois já foi. Ai. E aí, galera? Calma, vizinho. Nossa, pera aí. Eu vou voando pra ver. Não, pode voar, pode voar. Nossa. Ó, tem um. Deixa eu matar aqui um. Matei um. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus do céu. Dá uma dica. Onde vocês estão? Dá uma dica, vai. Eu não vou conseguir acertar. Vocês estão... Esse cara tá indo muito bem. Ó, eu vou falar um negócio pra você. Ah, droga. Em um momento da partida, você já ficou quente. Ah, beleza. Ah, beleza. É aqui, ó. Só pode ser aqui, ó. Só pode ser aqui. Vai, vamos ver. Tá. Meu Deus, eu nem vi. Ó, eu vou tirar outra dica. Nossa, eu nem contei quanto que eu tava aqui. Ixi, meu Deus. Eu posso falar que esfriou. Esfriou? Então tá aqui, ó. Tá por aqui. É isso. Não. Tá, eu já dei, acho que quatro... Quatro? Eu não lembro, acho que quatro. Tem que contar. Tem que contar pra você não esquecer, mano. Tá, cinco. Vai, vamos falar que é cinco. É isso que eu não lembro. Ai, papai. Eu não sei onde já está. Ai, eu também não sei. Tá. Tô quente, tô quente. Tá friozaço. Mano, onde... Ah, vocês devem... Mano, eu vou falar um negócio com vocês. Agora que o tempo passou. O carro passou na minha frente. Ai, que Deus, que eu vi... Ah, vocês... Mano, o tempo passou na minha frente, mano. Ele matou o creeper do meu lado, velho. Nossa, você tá zoando. Mano, eu mexi a cabeça na frente do carro. Eu mexi muito, tá ligado? Calma. Eu já soltei fogos, ele não viu. Não, você não soltou fogos, não. Soltei, sim. Oxi. Oxi, oxi. Não deu... Não, não soltou, não. É porque assim, Calmei, quando você tá do outro lado do mapa, pro homem... Sete. Sete. Tá. Não, Calmei. Vai, Calmei. Falta três. Ai, papai. Opa. Opa. O cara vindo de agora. Eu falei, não, peraí. Tá, foi um, foi um. Agora... Agora, Jazz Ghost. Ixi, Jazz Ghost. Ele é bom, o Jazz, de se esconder, cara. Nossa, mano, o Jazz é essa... Opa. Jazz? É você? Oi. Fala que é você aqui. Sou eu mesmo. Ah! Falta dois. Eu acho que dois ou um. Dois ou um. Falta o fogo, Jazz. Calma. Não dá, mano. Vai, vai. Não quero, não. Eu vou tirar, vou olhar pra... Eu vou mexer a cabeça, mano. Se eu soltar o fogo. Calma. Nossa, véi. E agora... Não, duas espadadas. Duas espadadas. Ele tá aqui. Ele tá aqui em algum lugar, o... O... Esfoque. Eu vou chutar, vai. Eu vou chutar. Ai, peraí. Ai, papai do céu. Eu já sei onde o Jazz tá. É um desses aqui, ó. É um desses. Eu já sei. Tá, não é esse. Não é esse. Ah! É o último, né? Era a minha última. Pronto, perdi. Cadê o Jazz? Onde eu tô, hein, galera? Tá aqui, ó. Não tá? Não? Tá, onde? Onde é que você tá? Calma aí. Não, peraí. Pula. Dá TP em mim pra você descobrir onde é que eu tô, ué? Nossa, eu vou dar TP no Jazz. Peraí. Agora eu quero saber. Eu quero muito... Ah! Você passou na minha frente. Nossa! Ainda eu pensei na minha cabeça. Eu acho que eu passei por você várias vezes, mano. Caraca, galera. Eu achei... Mano, eu jurava que eu falei. Ele deve estar no meio. Mas eu falei, não. Ele não vai estar no meio. Bye, bom. Pessoal, eu perdi aqui. Na verdade, eu só encontrei o Spocão. Ô, quem ganhou hoje foi o Jazz, né? O Jazz se escondeu muito, mas muito bem. Se vocês curtiram essa partida, por favor, não se esqueça do gostei. Se você curtiu esse novo modo, né? Essa nova brincadeira. Deixa o tapo no gostei pra ajudar na divulgação. E é isso. Eu vejo vocês até amanhã. E... Falou! Tchau, galera! Tchau, galera!